Alô galera de São Félix, do Coribe, Bahia, toda a região, dia 23 de junho, melhor arraial da região aí, viu? Vamos fazer aquela festa pra vocês, arraial do aconchego, a princesinha do oeste, vai ser o bicho cantar naqueles forrozão das antigas, aquele, aquele, pense no bicho bom, é claro vocês, estão todos convidados eu, Frank Aguiar, Spirralinhas, são várias atrações, tá chegando, 23 de junho, vai ser a melhor festa Au!